Sr. Presidente, em relação ao ofício mencionado pelo deputado anterior, eu queria falar com V. Exª quando o Poder Legislativo suscita uma dúvida de tamanho e vergadura dessa. Se nós avaliássemos o histórico do Excelentíssimo Sr. Governador, em que o próprio Presidente da República diz, categoricamente, ser testemunha de sua intervenção em investigação judicial, eu acho que está claro aqui que estamos diante da necessidade, diante das provas indiciárias, de instaurarmos o processo de impeachment contra o Governador do Estado. Seja pela interferência e investigação em cima de deputados, que foi suscitada a dúvida por esta Casa na pessoa de V. Exª enquanto Presidente, seja pela testemunha do Presidente Jair Messias Bolsonaro, o artigo 146 da Constituição do Estado, é claro nesse sentido, e essa Casa não pode se omitir, sobretudo se a dúvida advém da presidência, da representação dessa Casa. Jair é oficial. Os 12 integrantes da mesa queriam assinar um pedido, falei, não, é comigo, deputado André. E o fiz. E vou além. Eu agora peço à Comissão de Segurança Pública, que vai encaminhar um texto, o deputado também Luz Paulo vai fazer pela comissão dele, pedindo a investigação ao MP e à Polícia Federal. Então agora eu vou fazer para que faça, nos equipamentos de escuta, uma auditoria, guardiões e aí tudo. Isso aí é de todos os órgãos do governo. Eu vou além, para a gente saber se tem telefone sendo monitorado sem autorização judicial. Já fui mais além, em relação ao pedido de informação, deputado Márcio. Eu fiz porque eu ouvi do próprio Luca Tristão, que tinha os 70 deputados dossiês. E V. Exª ouviu, na última semana, do próprio. Então, cada vez que vocês fizerem uma questão de ordem, vai piorar. Só isso. Eu tenho um deputado que ouviu, e ele confirmou na frente de V. Exª e do governador, que falou que tinha o dossiê. Está certo? Então, eu vou além. Vamos pedir ao MP, vamos pedir à Polícia Federal, e para fazer auditoria nos equipamentos oficiais. Se tem ou não, escuta em telefone de deputados. Quando apresentei uma questão de ordem anteriormente, não tinha informação do conteúdo que ensejou V. Exª a solicitar ao governo do Estado informações sobre eventual investigação irregular sobre os deputados. Na discussão travada neste momento no plenário, entre o líder do governo e V. Exª, nós saímos da esfera de uma presunção, de uma ilicitude por parte do governo do Estado, para a esfera de uma prova. Que o secretário do governo falou para V. Exª, pessoalmente, que detém dossiês contra os deputados. informando, inclusive, que o senhor líder de governo foi testemunha dessa informação. Então, senhor presidente, mais do que nunca, saímos da esfera de presunção da ilicitude e devemos, mais do que nunca, ou abrir a CPI ou instaurar o processo com base no artigo 146 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um dever de agir deste Parlamento. Não podemos, em hipótese alguma, nos omitirmos, sob pena, inclusive, de estarmos prevaricando, senhor presidente.